Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, começando esse vídeo agora pra comemorar junto com vocês uma data muito especial que tá aqui, ó. Essa data é a data mais importante da minha vida, que é o meu aniversário. Gente, tô muito feliz que o senhor me concedeu a oportunidade de comemorar mais um aniversário, né? Mais uma primavera. Estaremos comemorando juntas, né? Eu iniciei esse vlog agora, são quase sete horas da noite, já preparei os brigadeiros, já fiz o nosso próprio bolo, né? Que a minha irmã também vai vir aqui em casa. Só que, gente, eu deixei pra pedir os salgados hoje, né? Porque até então tava tudo fechado, eu achei que ia abrir. Só que a gente ligou em uns oito lugares e nenhum tinha... tava aberto no caso. Nenhum tinha, né? Não tinha nenhum lugar pra gente poder pedir. E as pessoas que fazem, né? Nas suas casas, que entregariam no caso, também não tão pegando encomenda nem nas suas casas. Eles estão. Estão fechados, né? Também quem vai mandar fazer aniversário dia 3, né? Dia 3 de janeiro. Mas eu tô muito feliz, essa data pra mim é muito importante. E eu tava falando até com a minha irmã agora à tarde no WhatsApp, que dia 3, né? O senhor nos concedeu, né? Fazer aniversário no primeiro dia útil do ano. Tô muito feliz com essa data, meninas. E aí eu fiz o meu próprio bolo. Minha irmã daqui a pouco tá vindo. Felipinho e o marido estão tomando banho. Eu já organizei aqui algumas coisas. Tem aqui um monte de louça pra lavar. Vou mostrar pra vocês o bolo. Vou montar ali a mesinha. E daqui a pouco minha irmã chega. E eu vou tomar banho com a Belinha. Vou lavar meu cabelo. Trocar de roupicha. E bora lá, amigas. Vai deixando muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou levar vocês, né? Em dois dias. Hoje e amanhã, tá bom? Pra acompanhar junto comigo esse meu dia. Que eu quis comemorar junto com vocês. Esse dia especial. Que é uma data especial, né? Todo dia que a gente completa a primavera. E aí eu quis compartilhar junto com vocês. Essa data especial, tá bom? Minhas amigas. Então é isso. Pra quem não é inscrito, já vai se inscrevendo, tá bom? Não deixa de se inscrever. E ativa o seu sininho de notificações. Pra não perder os vídeos. Tem bonita falando que não tá... Faz tempo que eu não posto vídeo. Gente, eu tô postando quatro, cinco vídeos aí por semana. Então dá uma olhadinha. Só semana passada por causa, né? Do ano novo, do Natal. Que a gente deu uma diminuída. Mas assim, a gente tá postando... Eu tô postando bastante vídeos aqui no canal, meninas. Então ativa o seu sininho. Pra não perder os vídeos que a gente tá postando aqui, tá bom? Então simbora pro vídeo. Minhas, eu fiz o meu bolo. A decoração tá péssima. Mas eu não sou boa de decoração. Já falei pra vocês várias vezes. Eu tentei fazer uma cascata. Mas ela ficou totalmente desproporcional. Deveria ser... É, fazer mais alinhadinho. Ter feito uma risca. Ficou assim, ó. E aí eu tentei fazer umas florzinhas. Algumas coisinhas assim. Gente, eu inventei. Não sou boa de decoração. Que vale a intenção. Eu quis fazer. Mas, gente, não ficou perfeito. Mas a intenção é o que vale, né? Eu quis proporcionar também pra minha família, né? Um bolinho, né? Pra eles, pra mim. Que eu acho tão legal, tão importante. Já separei aqui, ó. Os copinhos. Já vou pegar os brigadeiros. Infelizmente não vai ter salgado. Porque não tem nada na... Pra gente poder pedir, né? Mas vai ficar valendo assim mesmo. Só um bolinho pra gente poder comemorar. Cantar parabéns. Vou montar uma mesinha super simples. E bora lá, meninas. Meninas, mudanças de plano. Estamos aqui, né amor? É isso aí. Deu uma mudança de planos aí. A gente tá indo pra onde? A Belinha? Falou, amor. Essa aí é pra nossa cunhada. Pra minha irmã. A minha irmã falou assim, Regina, traz tudo aí e vamos fazer uma festa só. Uma comemoração só. Que nós íamos lá dar um beijo nela e ela ia vir aqui dar um beijo na gente. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os bolos, os brigadeiros, salgados e vamos fazer aqui a nossa comemoração. Então nós estamos indo lá, meninas. Então bora acompanhar. A gente vai lá na região, né? É. Bora, amor. Bora. Bora, Felipe. Vai a gente gravar um pouquinho lá pra vocês irem lá. É. Dá beijo, filha. O cheiro tá bom, hein? Que cheiro. O cheiro tá no corredor. A tia. Parabéns também pra irmã. Parabéns, filha. Um beijo. Beijão. Beijão. Olha só, meninas, que nós temos hoje. Meu Deus do céu. Nós estamos aqui na casa da irmã. Como eu falei pra vocês lá no vídeo, né? No comecinho. Gente, a minha irmã falou assim, bora juntar, né? Pra gente fazer uma festa só, né? Uma festa só. Vai ter dois bolos, mas não é uma festa só. Gente, olha o bolo que a minha irmã fez. Que coisa mais linda. Olha que trabalhado. Isso tá sensacional. Tem até pérola, olha só. E os brigadeiros dela, lindo, maravilhoso. Tem até receita no seu canal, né? Sim. Eu vou deixar o link do canal da minha irmã na descrição também do vídeo, meninas, pra vocês também, se vocês não conhecerem a minha irmã, tá? Pra vocês estarem indo lá. O bolo, meninas, como eu trouxe na minha boleira, aí pra tampar, né? Pra não pegar pó. Aí algumas partezinhas aqui ficou... Saiu a decoração. Mas não, como eu falei pra vocês, eu não sei decorar. Aí ficou assim, desse jeito. E os brigadeiros que a Belinha trouxe, aí ela tombou todos. Mas depois a gente arruma. Aí o marido tá ali, os sobrinhos, o Lipitio, o cunhado tá aqui na cozinha. Tá bagunça, gente. Minha casa tava bagunça. Tá nada, tava limpinho. Tem um monte de louça naquinha. Ela veio, ó, muda ela de louça. A gente vai papar. Agora eu vou pegar uma faca ali pra cortar as pistas, né? E bora comer. Manda beijo, Belita. Gente, olha só. A minha irmã arrumou aqui a mesa. Ficou lindo. Aí eu fiz a gambiarra aqui da velinha, que a Isabela ficou brincando com a velinha essa semana. E a velinha quebrou. Aí a minha irmã falou assim, Regina, conta aí pras meninas. E cola. E cola. E deu certo. Graças a Deus, né, Gé? Nossa, minha... Porque se olhar assim não dá pra ver, mas de pertinho tá ali bem tortinha. Aqui é os brigadeiros que ela fez. Colocou aqui. Os coloridos aqui, ó. Sem muito... Olha, da minha irmã tem padrão. O padrão de qualidade tá perfeito. Ó o meu. Tudo esbaracatado aqui, ó. Olha só. E o bolo dela. Gente de Deus, que bolo lindo, né? A minha decoração, como eu falei pra vocês, eu não sei decorar, mas foi. Aqui borrou. A Isabela borrou. Mas tá bom. Não, isso aqui foi na tampa, né? Ah, não. Isso aqui a Isabela borrou. A tampa foi aqui em cima. Parabéns pra vocês, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E pra gêmeas? Mas tá tudo como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, si, go. A gente já comeu. Estamos aqui, infanto, sabe, tanto que a gente comeu. E aí, o que a gente faz quando a gente vai sair da casa da irmã? Ela leva uma sacola. Eu tô com as minhas guias, tem um monte de coisa aqui, já vi na geladeira. Tem um monte de bolo aqui, ainda que sobrou, meu Deus do céu. A gente vai comer muito, a só dobrou, a gente vai caçar. A salante. Ela toma tudo o que a gente vai aparecer. Vai pra casa da tia? Gente, não é muito. Tô cheia, tô cheia. Tô cheia. Tô cheia bastante, né, gente? Tô cheia muito bom. Muito bom, tudo muito bom. Muito bom. A gente não boa assim, agora já tomamos banho. Deu até ela poder sair agora. É. O resto tava amanhã. Aí nós, dando de casa, já faz os copos da minha. Já, já amarramos os cabelos, oito a ficar de calor amarrar, né? É solta, hein? Tá, tá amarrado. Olha, o cabelo, ele está até oleoso, ele estava lavado, eu lavei ontem, mas tá muito quente. Todo dia tem soma, soma, soma. Eu tô tudo vendo aqui, ó. Ai, gente, tá muito gostoso. Nossa, foi muito bom nós ter se reunido. Eu falei, Deus, muito obrigada, né, por esse momento. Amento, né? É, muito legal. Muito bom, gente. Muito legal mesmo. Passar agora 2022, né? Nosso 34 ano abençoado, a graça de Deus, né? Tudo, né? 34, verão, uns 40, daqui a pouco. Nossa, nem fala, né? Ah, já falamos que daqui a pouco volta pouco pra 40, mas já nem fala o trem desse que, meu Deus do céu. Crianças crescendo e a gente envelhecendo. O Ed vai fazer 15 e o Pedro vai fazer 16. 16, né? Meu Deus, vai passar rápido demais, né? Tá chegando. Mas foi muito legal, meninas. Agora a gente vai pra casa, partiu casa agora. E, né, vocês viram aí o nosso dia ontem, né? Hoje já é outro dia, né? Estamos em outro dia ontem. Foi muito gostoso, né? Nós temos passado aí o nosso aniversário, o nosso dia juntas, comemorado juntas, né? Foi muito legal. Ficamos muito felizes, né? Nossas famílias ficaram muito felizes. As crianças, então, nem se fala. Ficaram mega felizes. E, gente, sobrou bolo, viu? Daqui a pouco eu vou lá na padaria buscar pão, que agora é a tarde de outro dia. Num período da manhã, não gravei nada pra vocês, porque nós fomos no postinho, né? O Felipinho tinha consulta médica. Aproveitei, já fui lá, já passei eu, a Bela, a Lipinho. O esposo foi pra sessão de fisioterapia. Então, gente, nossa, a gente já foi, já pediu medicação lá pro médico, né? Porque a gente, assim, tá bem melhor, né? Porque aqui em casa, deu um surto. Todo mundo ficou meio, assim, ruinzinho, né? Mas, assim, agora a gente tá bem melhor, né? Graças a Deus. E aí eu vou levar vocês, né? Pra acompanhar mais um pouquinho do meu dia aqui, junto com vocês. Eu tenho que organizar aqui o quarto das crianças, gente. Se eu mostrar pra vocês, vocês não acreditam. Tá meio escurinho lá, né? Porque a luz queimou e eu tenho que comprar. Mas, mesmo assim, eu vou filmar lá pra vocês, né? Agora são três horas da tarde. Eu vou dar uma organizada. Roupa de cama da Belinha eu vou trocar. Do Pedro também. Organizar ali as roupas, os brinquedos. Olha só, meninas. Como é que tá aqui, ó. Tem bastante roupa. Eu vou começar organizando as roupas e os brinquedos. Aqui a roupa de cama do Pedro. Eu já tirei logo cedo. Eu já tirei a roupa de cama dele. Já até separei aqui, ó. Um travesseirinho dele. Eu tinha passado o lisoforme. O meu lisoforme acabou hoje de manhã. Preciso até comprar outro. Aí eu já separei aqui, ó. Um lençolzinho pra ele. A mala da minha irmã aqui, ó. Eu preciso devolver pra ela. Daqui a pouco, na hora que eu for buscar pão, já levo pra ela. Aí o travesseirinho do pé, eu já passei lisoforme. E, gente, sério mesmo. Quando a gente passa bastante lisoforme, sabe? Quando a gente cuida bastante, assim, com lisoforme. Eles não ficam amarelos, né? Isso que eu tava falando pro meu esposo. Eles ficam bem conservadinhos. Ó. Então, aí eu vou guardar esses brinquedinhos aqui da Bela, do Lipinho. Essas coisinhas aqui. Essa bolsa eu lavei. A cortina também lavei. E lá fora a gente tá bem nublado hoje. Hoje tá um dia, tá bem feinho. Aí eu vou organizar junto com a Bela, né filha? Você vai me ajudar, né amor? Sim. Então, a gente vai guardando aqui os brinquedinhos, organizando. Vou guardando as roupinhas de cama que tem ali também. E partiu organizar. E eu vou trocar essa roupa de cama aqui do quartinho da Bela também. O quartinho da Bela. Da caminha da Bela também, viu meninas? Música 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 Gente, olha só o que eu já fiz. Eu já troquei a roupa de cama da caminha da Bela. Coloquei esse daqui. Uma fofura, né? Lá da veste casa esse daqui. E esse daqui do Pedro. É... Eu vou ter que começar agora a comprar mais de mocinho, né? Porque... Ele já tá... Vai fazer seus 16. Então daqui a pouco tem que começar a colocar cores mais neutras. ele não liga, gente, ele até gosta esse aqui é um dos lençóis que ele mais gosta, esse aqui que é de praia, mas ele já tá ficando na idadezinha que não dá, né aí depois esse daqui eu passo pro Felipe, porque uma bonita me perguntou, quando o lipinho ficar maior, como que a gente vai fazer aqui no quarto das crianças, né gente, a gente vai fazer uma cama auxiliar aqui, tá então ela cabe certinho aqui, ó, cabe mais uma cama auxiliar, e aí a noite eu puxo ela, aí futuramente não vai ter mais essa mesinha, né a gente vai descartar a mesinha, descartar não vai doar a mesinha, né, futuramente no momento a bela usa, né mas aí se a gente resolver ficar com a mesinha, a gente põe lá na cozinha, quando estiver dormindo, mas a gente vai fazer uma cama auxiliar mas aí vai ter que mandar o marceneiro fazer, né mas aí quando o felipinho tiver um pouquinho maior, agora ele só tem nove meses quando ele tiver lá, uns dois aninhos de idade que ele vai sair daquela caminha que tem lá no meu quarto, mas assim, vai dar super certinho aqui, ó né, ô falante pra colocar aqui, ó, vai ficar perfeito ó, e não vai atrapalhar espaço não, tá, tem um bom espaço é que o quarto ele é pequenininho, mas ele tem um bom espaçozinho assim, é bem assim, pra dormir, sabe aquele comoduzinho pra dormir aí eu coloquei esse tapetinho aqui, ó, pra brincar, aqui eu tenho deixado os carrinhos do lipe e fica aqui as coisinhas dele, aí eu quero comprar uma caixinha organizadora, alguma coisinha pra ficar bonitinho ali eu tenho que limpar aquele fogão se eu contar pra vocês que ali é batom vocês não acreditam Isabela pegou batom, acho que de partinho vai dar pra ver, ó borrou o batom ontem, ó tem que passar aqui a cetona e tirar esse batom daqui desse fogãozinho dela que ela ama cozinhar a roupa de cama aqui tinha até um paninho aqui, ó da Bela, que tá bem sujo que ela tava brincando com boneca acabou sujando roupa de cama da Bela eu já tirei, ó que era só a porta-travesseira o lençol tá aqui depois eu vou pôr pra lavar aqui tá a malinha que eu vou devolver, né pra minha irmã e é isso, gente então bora lá que agora eu vou passar um pano aqui no chão e tirar um pó aqui do nosso guarda-roupa e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal